O programa Espaço Aberto abre agenda hoje para divulgação de uma ação cultural agora no fim do mês de outubro em Bauru. É a Feira do Livro que acontece do dia 23 a 27 de outubro no Parque Vitória Regia. E para contar um pouquinho para a gente sobre a preparação e a programação dessa iniciativa, nós recebemos aqui no nosso estúdio a Suzana Godói, ela é agente cultural, diretora da Divisão de Ação Cultural da Secretaria de Cultura do município. Suzana, eu queria agradecê-la pela presença. Olá, eu que agradeço a presença e mais esse espaço para a gente divulgar esse importante evento. Bom, este é o programa Espaço Aberto exibido pela TV e Rádio Câmara Bauru. Eu sou Lidiana Oliveira, comigo nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara Carol Garcia e pela TV Câmara o Gustavo Rosela. A gente tem alguns diferenciais esse ano na Feira do Livro que tradicionalmente acontecia no Centro Cultural, mas esse ano passa a ser realizado no Parque Vitória Regia. Por que a mudança? Isso mesmo. Nós estamos no 18º ano da Feira do Livro e nesses anos a gente ocupou o Centro Cultural na maioria dos anos e tivemos uma experiência também em outros dois espaços, mas sempre espaço fechado. E a gente estava conversando com a organização a respeito da gente ampliar a possibilidade da feira, que acabou se esgotando um pouco no espaço. Teve um porquê muito importante de iniciarmos no Centro Cultural, porque nas edições iniciais, a ideia de fazermos a feira lá, era de levarmos o público para um novo espaço, para o Centro Cultural, para conhecer a Biblioteca Municipal, que também fica nesse Centro Cultural, o teatro, a galeria municipal, enfim, toda uma estrutura voltada para atividades artísticas, para que o público pudesse conhecê-la. Então, ampliar a possibilidade de um evento que durava uma semana, dez dias, chegamos a ter feiras até de 15 dias, e dizer para as pessoas, olha, você está visitando um evento, mas você tem todo ano para estar ocupando esse espaço público, que é a biblioteca. Enfim, mas isso ao longo dos anos, as pessoas já conhecem esse espaço, felizmente, e frequentam o Centro Cultural, e a ideia era podermos ampliar, tanto em espaço físico, porque a montagem da nossa feira sempre era na galeria municipal, e realmente ela já foi ficando muito modesto, o espaço, como também no caso de não ser só uma feira voltada ao público infantil, que até então a gente tem focado bastante para a feira infantil. Então, a organização, a própria secretaria, juntamente com os expositores, que são fundamentais para que a gente realize a feira, nós entendemos que poderíamos realizar, então, fazer uma experiência num espaço aberto, fizemos até uma visita técnica à Feira do Livro de Ribeirão Preto, para conhecer a estrutura e o que era realizado naquela feira, em termos de programação e em termos de logística também. E optamos em fazer no Parque Vitória Regia, um parque que é uma referência também na cidade, a gente tem uma estrutura de espaço lá, que nos permite montar tendas e fazer uma programação artística também, além da exposição e venda de livros, e também de ampliar essa possibilidade do público. Então, a gente vai ter também um evento que vai até às nove da noite, então, não só de agendamento de escolas, mas que o público espontâneo, que a gente chama, né? Que é aquele o pai levar os filhos, os adultos se interessarem, nós vamos ter lançamento de livros, vai ter apresentação musical, enfim. E, mais uma vez, também ocupando um espaço público, né? Que é o Parque Vitória Regia. Então, por isso que a gente fez essa mudança. Então, essas... E também, esse ano, um outro diferencial também é a questão do período da feira. A gente sempre realiza no mês de abril. Até porque abril tem uma data muito marcante para nós, que é a data do Dia Nacional do Livro, a gente tem a data de Monteiro Lobato, né? E abril realmente é uma data que nos agrada muito. Mas, esse ano, quando a gente determinou que iríamos fazer essa feira desse jeito, abril não daria tempo para realizarmos. Então, por isso, e para não deixar de termos a feira este ano, a opção foi fazê-la em outubro, mas, provavelmente, a gente acredita que para as próximas edições, caso elas permaneçam em espaço aberto, provavelmente a gente retorne também para o primeiro semestre, especialmente para o mês de abril. Bom, são várias novidades, então, para essa edição de 2018. Já que existe, então, essa ideia de tirar apenas do foco o público infantil e ampliar todo esse material, toda essa programação, também para jovens e adultos e idosos. O que é que vocês têm preparado em termos de grade, em termos de atividades que contemplem também esse novo perfil de pessoas de público aí? Sim. Nós temos uma série de programações, além das atividades também que a gente mantém para o público infantil, até porque, para uma primeira edição, a gente também entende que, por conta da tradição, provavelmente, nesse primeiro ano, a gente ainda tem um volume maior para o infantil. Então, a gente manteve uma contação de histórias, espetáculos infantis, mas também temos espetáculos de teatro adulto, lançamento de livros também voltado para o público juvenil e adulto. A gente vai ter uma ação muito interessante de um parceiro da feira, que também é expositor, que é a Canal 6 Editora, que nos propôs e a gente achou fantástico, a gente vai ter uma publicação de um livro durante a Feira do Livro. Então, nos dois primeiros dias da feira, no estande da Canal 6, o pessoal vai poder ou levar o seu trabalho digitado ou digitar no próprio estande, vai ter uma estrutura para isso, em diferentes modalidades, por exemplo, poesia, conto, crônica, enfim. A modalidade é aberta, tem um tema da feira, ou melhor, da feira não, do livro, dessa publicação, que a gente está chamando mais ou menos uma ontologia. E depois, no sábado, então, os dois primeiros dias, a gente vai ter a captação desses textos, depois mais dois dias de impressão desse material, revisão, enfim. E no sábado a gente tem o lançamento. E cada um que inscreveu o seu trabalho vai receber um exemplar desse livro. E o restante a gente vai distribuir entre as bibliotecas públicas, algumas escolas, inclusive da cidade, da região também, secretarias de cultura, também da região, que a gente tem bastante contato, enfim, para que possam conhecer esse material. Então, esse é um estímulo efetivo para quem gosta não só de ler, mas também tem habilidade de escrever. Então, uma das ações também é essa, e é para o público a partir de 14 anos. Então, também vai pegar aí o público jovem e adulto, e aí não tem limite de idade. E a gente vai ter também shows musicais. Então, são atrações que, na verdade, a gente tem algumas muito específicas para o infantil, mas outras que realmente aí você pega todos os públicos. No caso da elaboração desse livro coletivo, que é como está sendo chamado, né? Como é que funciona a inscrição, por exemplo? Ela vai acontecer durante a própria feira? É possível fazer uma inscrição prévia? Sim. E quantos textos vão ser selecionados? O pessoal pode fazer uma inscrição prévia, tem um site que é o da editora, que tem todo o regulamento, então a ideia é acessar primeiro esse regulamento, até porque tem o número de... A pessoa pode um texto só, tem o número de caracteres, enfim. Tem alguns critérios para você poder participar. Então, a ideia é que ela entre nesse site, o site é www.canal6.com.br. O tema deverá ser Bauru 2028, a mudança que a gente espera do mundo, o mundo também espera da gente. Então, o tema de qualquer que seja dos textos, em qualquer modalidade, tem que obedecer a essa questão. E aí, com o regulamento, o pessoal pode elaborar, pode tanto levar o seu texto, já preparar de acordo com os critérios estabelecidos no regulamento, como pode também produzir esse texto lá, como nós dissemos, que nesses dois dias eu sei que é muito pouco, né? Mas, de repente, o pessoal que não teve acesso antes e está visitando a feira e ficou sabendo, ele pode, então, entregar também, produzir o seu texto lá, digitar esse texto e entregar. Eu acredito que a ideia nossa é divulgarmos antes, porque a maioria do pessoal já vai poder levar o seu texto até lá. E como tem o tema, a gente também acredita que esse texto deva ser feito agora. Eu acredito que não serão textos já prontos, né? A ideia é que a pessoa realmente produza, especialmente para essa antologia. No caso, pode ser, você falou várias modalidades, pode ser poesia, conto, crônica, qualquer artigo. Isso, provas, exato. Legal. E aí, já tem um número pré-definido de textos? A ideia é que a gente fique com... São 200 páginas. Então, aí vai depender do texto, o volume que a gente vai receber, né? Dependendo do texto, eu não sei se aí tem texto que talvez ocupe duas páginas, né? Então, a gente vai estar mais ou menos com duas páginas. Olha, é bastante, vai dar para bastante gente participar. Eu acho que vai ficar uma antologia bem legal, muito representativa. Segundo o pessoal da editora, eles desconhecem uma iniciativa semelhante no país, de alguém que tenha feito um livro em tão pouco tempo, com as pessoas que estão indo visitar a feira, e que depois vai ter esse lançamento dentro ainda da programação da feira. E olha que a programação esse ano, ela está bem justinha. Nós temos cinco dias só de feira, né? A ideia era até avançarmos para domingo, mas nós temos o segundo turno, essa possibilidade de um segundo turno nas eleições. Então, a gente achou melhor terminar no sábado mesmo. Então, mesmo com esse tempo tão curto, a gente ter uma publicação de livro acontecendo durante a feira, realmente é uma conquista e tanto para a cidade. E que as pessoas possam usufruir disso mesmo, né? Especialmente porque às vezes é tão difícil publicar um livro. Então, você participar de antologia, ter um trabalho seu publicado, é muito bacana, é muito representativo. Qual que é a expectativa de vocês, então, para essa primeira edição num espaço aberto, como Vitória Regia, aproveitando ali todas as possibilidades do parque? O que vocês esperam para essa edição de 2018? Bom, a primeira delas, a gente pensa assim, é um piloto, né? Então, a gente sabe que a gente, é a primeira vez que a gente vai fazer. Acreditamos que a gente vai ter alguns acertos para as próximas edições, mas estamos tentando errar o mínimo possível. É um espaço aberto. A gente sabe que também tem a questão do tempo, né? Então, a gente perguntou isso em Ribeirão, inclusive. Lá no período da feira, eles tiveram uma chuva muito forte. Então, ela até explicou, a gente contou com a participação de cada um dos expositores, em cuidar do seu estande, a gente cobriu bem, enfim. A questão de segurança. Então, toda a logística foi pensada. Cada expositor vai ter uma tenda à disposição para colocar, tem um ponto de energia, vai estar iluminada essa tenda. A gente tem toda a tenda também com o piso que a gente vai colocar, por ser um espaço também de gramado, terra. Então, também para a gente poder garantir isso. A gente vai ter banheiro químico, a gente vai ter também seguranças. Enfim, a gente pensou toda a logística. Então, o primeiro desejo nosso é de elaborarmos um evento que a logística seja o mais correta possível. A gente realmente é o menos possível. Torcendo para não ter muita chuva. E os expositores, a gente tem expositores que estão conosco desde a primeira edição. Isso é muito bacana. A gente não tem um número muito grande de expositores. São dez expositores. No entanto, são expositores que estão conosco, muitos deles desde o primeiro ano, e também de Bauru. A ideia é a gente reforçar também aquele distribuidor, aquela editora que está aqui na nossa cidade. Então, a gente vai estar muito representativo nesse sentido e com aqueles que já estão na cidade há muito tempo. E com relação à programação muito diversificada, olha, a gente tem acho que quatro ou cinco lançamentos de livros. Tem escritores de Bauru, muitos deles participando da programação também. E é fundamental que a gente tenha em bate-papo, em lançamento de livro, em encontro com professores. Enfim, para que a gente possa realmente ter um público bem diferenciado. E nesse aspecto, o Vitória Regia, ele é muito atrativo para um público que talvez não visitasse uma feira do livro num espaço fechado, lá no Centro Cultural. Então, a expectativa é de uma ampliação de números de pessoas participando, mas também daquele público que talvez, num espaço fechado, nunca tenha ido. E ali é um espaço muito convidativo, nesse sentido. E eu acho que a estrutura que a gente vai montar, ela vai ficar muito bonita. e com horário que vai dar para atender todo mundo, mesmo aquele que trabalha durante o dia todo. Como ela vai até as nove da noite, vai dar para visitar a feira também. E no sábado, a gente tem programação o dia inteiro também. O forte da feira durante a semana realmente são os agendamentos de escolas e grupos. E a gente tem recebido muita escola da região. Acredito que esse ano também seja assim. E no sábado, mais o público espontâneo, que a gente chama de público espontâneo, que é aquele que não é agendado. Mas a ideia nossa é que, eu acho que o espaço é muito convidativo, a gente está preparando esse espaço com uma estrutura que também seja adequada para receber a todos. E a gente espera realmente que o público prestigie. Que, olha, a gente está provado que essa coisa, ah, o brasileiro não gosta, ele gosta. É ter acesso. A gente lembra sempre, gente, tem uma biblioteca pública, você pode retirar o livro gratuitamente. Às vezes, as pessoas não podem adquirir, não podem comprar o livro, mas dá para retirar e ler. A gente, você pode ficar com o livro 15 dias, depois renovar, fazer a sua carteirinha na biblioteca de graça. E uma feira do livro sempre é para dizer como é bom a gente ter esse acesso. E quando a gente coloca uma programação artística paralela, essa programação é toda para estar fortalecendo o livro. Então, você tem contação de história baseada em livro, tem espetáculo, inclusive o espetáculo que a gente vai ter adulto é baseado em livro. Os shows musicais são shows que a gente pensou também que trabalham com letras que são poesias de vários artistas. Inclusive, a gente vai ter um show com o Tributo à Cazuza, que faria 60 anos em 2018. Enfim, a gente tem um show de jazz. Enfim, a gente tem gente muito boa, porque a gente tem muito músico bom também em Bauru. E a programação realmente está muito legal. Muita coisa legal e uma valorizando a outra também, né, Suzana? Exatamente, uma potencializando a outra. Puxa, que bacana. Vamos reforçar, então, a divulgação da Feira do Livro, edição 2018, primeira vez no Parque Vitória Regia, entre os dias 23 e 27 de outubro. E quem conversou conosco contou um pouquinho da programação e da preparação desse evento todo. Foi a Suzana Godói, ela é agente cultural e diretora da Divisão de Ação Cultural da Secretaria de Cultura. Suzana, obrigada pela presença. Parabéns pelas novidades aí deste ano. Muito obrigada. E a gente está firme lá, a Secretaria de Cultura, todos muito empenhados em fazer um belo evento. Muito obrigada. A gente agradece também a sua sintonia. Fica o convite para você, então, Feira do Livro em Bauru. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto